A nossa prioridade quando existe a formação dos alunos, primeiro, eles têm que aprender a ser polícia. E você aprende a ser policial militar atendendo ocorrência na rua. Então esse é o básico de tudo. Sempre que possível e há essa probabilidade, essa possibilidade, os policiais se formam e vão para a rádio-patrulha. Uma para melhorar e aumentar muitas vezes o serviço de atendimento de ocorrências. E na sequência, pelo voluntariado e até mesmo pelo contato dos comandantes e dos efetivos que tem, o pessoal já começa a olhar quem tem o perfil. E daí, às vezes, aquele policial novo tem a vontade de ir para o choque. Então ele já começa, às vezes, mesmo no horário de folga, às vezes até participar de alguma instrução.